Tua vontade me ensina a esperar Tua vontade me ensina a compreender Tua vontade me ensina que não é tudo como eu quero Que do Teu jeito sempre é o melhor pra mim Tua vontade me ensina a confiar Tua vontade me ensina a depender Tua vontade me ensina que não é tudo como eu quero Que do Teu jeito sempre é o melhor pra mim Tua vontade me leva por onde devo andar Tua vontade é o caminho por onde eu quero caminhar Sei que é amor Sei que é o amor Tua vontade gera em mim a vida Tua vontade gera em mim o amor Se Tu queres também quero Eu aceito o que tens pra mim Tua vontade me ensina a depender Tua vontade é o primeiro dia Tua vontade é o genauso Tua vontade é a gl dazz